O acidente aconteceu na rodovia Washington Luiz em Santa Gertrudes por volta das 6h15 da noite. O veículo tinha placa da cidade de José Bonifácio e transportava pneus. O capotamento aconteceu no quilômetro 167 da rodovia. Segundo informações da polícia militar rodoviária, o motorista seguia sentido Rio Claro quando perdeu o controle, invadiu o canteiro central e 200 metros depois acabou tombando o veículo. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Não houve nenhum outro veículo envolvido na ocorrência. A polícia não descartou a hipótese da vítima ter tido mal súbito antes do capotamento. A perícia e a polícia civil também estiveram no local para investigar a causa do acidente.